O Roberto tem propostas para fazer uma revolução no transporte em Porto Alegre. É que ele não tem compromisso com as empresas que prestam o serviço deficiente. Vou governar com ele e vamos mostrar que é possível melhorar a cidade. Os ônibus de péssima qualidade, ônibus velho que estragam. Poucos carros, principalmente o horário de pico, está sempre lotado. Os empresários dos ônibus não sustentam nossa campanha eleitoral. E por isso, eles não vão mandar em nosso governo. Vamos cobrar mais ônibus, o cumprimento dos horários e controlar de verdade as tarifas, que hoje sobem mais do que a inflação. Propostas do PSOL para melhorar o trânsito de Porto Alegre. Controle de tarifas e horário dos ônibus. Licitação imediata das concessões dos serviços de ônibus, o que não é feito há 28 anos. Implantação do transporte hidroviário. Aumento das linhas de lotação. E percebam bem, como nós não estamos nem de joelhos para o rei, nem temos que dizer sim, senhora presidente, vamos cobrar de verdade os recursos que faltam para o metrô de Porto Alegre. No terreno do transporte, uma das nossas principais medidas será a garantia do transporte hidroviário, da zona sul e das ilhas ao centro da cidade. A Carris vai entrar neste modal e usar o nosso Guaíba para o transporte coletivo. Esta lei é do vereador do PSOL, Pedro Ruas, e no governo do PSOL e PCB será cumprida. Agora é Roberto Nelly. Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. Eu acho ela uma pessoa que passa sinceridade no contato que se tem com ela. Isso é essencial em uma pessoa. Quando tu falar com uma pessoa e essa pessoa não olhar no fundo do teu olho, tu fica com o pé atrás. Tu fica com o pé atrás, meu filho. Quando tu falar com uma pessoa e ela não olhar no teu olho, aí tu fica com o pé atrás. E a Manuela tem essa facilidade. Ela conversa contigo como se fossem velhos amigos, dá carinho para um, dá carinho para outro. Ela é maravilhosa. É essa impressão que eu tenho dela, esse sentimento que eu tenho. E por essa razão eu vou reiterar que ela tem todas as condições de fazer Porto Alegre muito mais feliz. Isso não são só palavras. Isso serão fatos verdadeiros e as pessoas vão testemunhar isso no futuro, se Deus quiser. Se Deus quiser e Deus quer. Essa cidade é mais que concreto e rua Aqui tem uma alma que é minha e tua A maturidade nos faz perceber que cada prefeito deu a sua contribuição para melhorar a cidade. Por isso, manterei todas as obras da Copa. Elas não são deste ou daquele candidato. São uma conquista de Porto Alegre junto ao governo federal. O que está em jogo nessa eleição não é se as obras continuam ou não. É óbvio que elas vão continuar. O que está em jogo é o caminho que a cidade vai escolher para resolver problemas que permanecem os mesmos nos últimos oito anos. Em 2004, Manuela foi eleita vereadora. Naquela eleição, a cidade discutia problemas na saúde, educação e segurança. Em 2006, foi eleita deputada federal. A prefeitura fez pouco na saúde, educação e segurança. Em 2008, foi candidata a prefeita. Nos debates, os temas foram saúde, educação e segurança. Em 2010, Manuela é reeleita deputada. A prefeitura não fez o que devia na saúde, educação e segurança. Oito anos se passaram. O governo municipal continuou o mesmo e os problemas da cidade também. Chegou a hora de mudar isso. Muitas cidades não precisaram nem de oito e muito menos de doze anos para implantar soluções inovadoras. É isso que eu e minha equipe de técnicos queremos fazer em Porto Alegre. Se outras cidades fazem, nossa Porto Alegre também pode fazer. Em quatro anos, Sorocaba construiu 70 quilômetros de ciclovias. O Rio de Janeiro construiu mais 100 quilômetros de BRT. Aracaju entregou computadores a todos os alunos da rede municipal. Belo Horizonte implantou 445 equipes de saúde da família. E Canoas fez o teleagendamento na saúde. Porto Alegre já está há oito anos com o mesmo governo e as coisas ainda demoram. Eles já tiveram muito tempo. Manuela tem firmeza, proposta e equipe para mudar isso. A gente não pode se acomodar com as filas na saúde. Nós vamos resolver com a informatização do sistema e o teleagendamento nos postos. Também não podemos admitir que a qualidade de nossa educação não seja melhor. A Prefeitura vai acompanhar o IDEB escola a escola e daremos acesso imediato à tecnologia para professores e alunos da rede municipal. Vamos agir na segurança. Usar pardais só para multar é uma ideia antiga. Inovar é integrar câmeras e pardais para fazer o cercamento eletrônico da cidade e combater o furto de carros. Implantarei as paradas com telões que informam o horário de chegada dos ônibus e reduzirei o número de sinaleiras em vias expressas. Isso significa melhorar a qualidade do transporte coletivo para usuários e um trânsito mais ágil para os motoristas. Meu voto é para a Manuela. Vamos para o novo. Manu, nós estamos contigo porque acreditamos no teu potencial. Ela já é uma boa política e está se preparando para ser uma das maiores políticas do nosso país. Porque ela é mulher, é jovem e vai inovar. Chegou a hora de Porto Alegre dar um salto. Se tu também não te acomodas e queres uma Porto Alegre com mais justiça e mais inovação, peço que me ajudes com o teu apoio e o teu voto. Manu, Manu, Manuela, agora é 65, Prefeita Manuela. Quando as pesquisas apontam Manuela na disputa pela liderança empatada com o prefeito, aqueles que estão no poder há muito tempo começam a atacá-la, com boatos e mentiras. Relatos chegam de moradores de vários bairros e vilas. Tem gente espalhando até que Manuela vai parar as obras da Copa ou suspender convênios. Nada disso é verdade. Manuela vai continuar o que está certo, concluindo todas as obras que a cidade precisa. Mas ela também vai fazer o que não foi feito em oito anos. Cuidar melhor das pessoas. A trajetória de Manuela é séria e Porto Alegre sabe disso. Diga não ao boato. Diga sim à esperança. Diga sim a um novo jeito de fazer política. Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos. Música 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 Assim que eu comecei a lecionar na universidade, eu conheci o Bambert e conheci já o trabalho que ele fazia já há um bom tempo, quando eu comecei a lecionar, trabalho vinculado à filosofia do direito, mas também vinculado à direito ambiental, mas sempre focado na filosofia personalista, sempre focado nas pessoas. Esse projeto que ele vem desenvolvendo na academia, na universidade, agora ele começou já há algum tempo também na atividade política, querendo trazer esse projeto, que é justamente centrar a atuação do Estado como um importante ator para que as pessoas sejam felizes. Proposta de Bambert Prefeito, 45. Melhorar os parques da cidade. Nós vamos cuidar melhor desse patrimônio afetivo do Porto Alegre. Os parques precisam servir as pessoas. Vamos propor um programa de sustentabilidade modelo dentro de cada parque de Porto Alegre. Virão grandes eventos para Porto Alegre. Eu sou o Priamo e eu também vou votar no Bambert. Criar o Porto Fácil Cidadão e o Porto Fácil Empreendedor. Nós vamos concentrar todos os serviços da prefeitura em apenas dois lugares. No Porto Fácil Cidadão e no Porto Fácil Empreendedor. Ele talvez seja uma das pessoas que eu conheço mais preocupadas com o bem comum, com a dignidade da pessoa humana, com valores que eu prezo numa pessoa. Proposta de Bambert, 45. Interligar a rede de saúde. A mudança da saúde de Porto Alegre começa pela modernização da gestão pública. Nós vamos interligar todo o sistema e acompanhar o histórico do paciente. Ampliar o convênio com a rede privada. Porto Alegre tem uma das melhores redes privadas de saúde do país. A prefeitura vai ampliar a parceria com a rede privada para atender os pacientes do SUS. É possível fazer. Basta quebrar preconceitos e criar um modelo enxuto e eficiente. Eu sou Esther Garcia, profissional da saúde e voto no Bambert, 45, porque sei que é a melhor opção para Porto Alegre. Proposta de Bambert Prefeito, 45. Criar o DMT, Departamento Municipal de Trânsito. Vamos criar o Departamento Municipal de Trânsito, o DMT. Esse órgão vai preservar e incorporar o trabalho dos azulizinhos, mas sua prioridade, clara, vai ser prevenir e educar. Bandertinho, 45, a hora é agora, vamos renovar. Bandertinho, 45, Porto Alegre para todos, vamos confirmar as pessoas em primeiro lugar. Bandertinho, 45, a hora é agora, vamos renovar. Bandertinho, 45, Porto Alegre para todos, vamos confirmar as pessoas em primeiro lugar. Bandertinho, 45, a hora é agora, vamos confirmar as pessoas em primeiro lugar. Bandertinho, 45, a hora é agora, vamos confirmar as pessoas em primeiro lugar. Coligação por amor a Porto Alegre, 12 de setembro de 2012. Está no ar o programa Fortunati 12. Saúde não é uma questão que deva ser tratada apenas na eleição. Saúde tem que ser tratada todos os dias. Em todo o Brasil, esse tem sido o maior desafio da administração pública. Aqui em Porto Alegre não é diferente. Reconheço que temos problemas e tenho a consciência de que saúde é uma demanda urgente, que requer muito trabalho e investimento. Aqueles que precisam de atendimento não podem esperar. Por isso, meu governo tem tratado desse assunto de maneira séria. Investimos 21% do orçamento da Prefeitura em saúde, mais do que os 15% que exige a Constituição. Ficava tonta e não podia caminhar. Depois eu nem falava, mas não podia caminhar. Mas depois tem um postinho aqui, que eu comecei a me tratar aqui num postinho. Não teve nunca ninguém, uma pessoa que me atendesse mal. Graças a Deus não precisa eu ir a outro lugar. Sempre aqui. Todo mundo pra mim, eu dou carinho, eles me dão carinho, eu também dou carinho pra eles. Olha que melhorou. E eu melhorei sempre. Sou uma negra velha que eu não sinto nada, graças a Deus. A Unidade Básica de Saúde é um exemplo do bom atendimento que estamos implantando em toda a cidade. Os postos são muito importantes. Junto com a estratégia da saúde da família, os postos garantem atendimento básico, preventivo. Seguir ampliando esses serviços é minha obrigação. Nos últimos dois anos, a Prefeitura realizou 57 obras no sistema de saúde para qualificar o atendimento à população. E já estão em licitação 30 novas obras, totalizando um investimento de mais de 30 milhões de reais. E de 2005 até o final de 2012, a Prefeitura amplia de 54 para 200 equipes de saúde da família. Um aumento de quase 4 vezes. Nos próximos 4 anos, o governo Fortunati irá chegar a 282 equipes, atendendo todas as pessoas que precisam do saúde da família. Todas! Fui fazer uns exames de sangue e aí a médica disse tu tá grávida e eu já tava grávida de 4 meses. E já deu até pra ver o sexo do nenê, que era menina. A gente faz o pré-natal, coletamos exames, encaminhamos ao posto de saúde. Caso seja uma gestação tranquila, ela faz todas no posto de saúde e só o parto que é no hospital de referência. Eles tratam bem a gente, porque eles sabem já que a gente mora em vila. Sabem que a gente não tem condições. É uma profissão avulsa, entendeu? Ela mexe muito com o sentimento, com o vínculo. Te arrepia porque é de verdade e vale a pena. É um anjo da quarta. O sistema de saúde de Porto Alegre não atende apenas Porto Alegre. Mais da metade dos atendimentos feitos aqui são para pessoas de outras cidades. Isso acontece porque Porto Alegre é um centro de referência em dezenas de especialidades. Não encaro isso como um problema. Encaro como uma responsabilidade. E é por isso que trabalho para ampliar e melhorar o atendimento nos hospitais. Eu tô há 18 anos na área da saúde. E hoje nós estamos percebendo que tá melhorando. O processo de informatização que foi feito agora nos postos de saúde foi excelente para o usuário do SUS. Porque eles vão direto no posto de saúde e ali eles entram no sistema e já vê qual o local, qual o hospital que eles devem se dirigir. porque antes era uma coisa assim que tu não sabia para onde. Tu ia num hospital, tava fechado, não tem leito, te mandavam para outro hospital. Não tem leito, tu ia para outro. Hoje não. Hoje com esse processo que o Fortunati fez, tá excelente para a população. Porque tu entra ali no sistema e ele já te manda direto para o hospital onde tem leito. O Hospital Independência era privado e fechou em 2009 por problemas financeiros. Após um longo processo, a Prefeitura assumiu o controle do hospital que começamos a modernizar. Agora a reforma está no fim e os novos equipamentos já chegaram. E o que realmente importa, o atendimento à população recomeça ainda nesse mês. Serão 100 leitos a mais para Porto Alegre, todos pelo SUS. Com esses novos leitos do Hospital Independência, chegaremos a 454 leitos apenas este ano. Isso não é promessa, é realidade. A reforma do HPS já está acontecendo. Vamos ter novos equipamentos e novos leitos. Essa importante obra está sendo feita com recursos do Governo Federal e da Prefeitura, no valor total de 54 milhões de reais. A oferta de atendimentos de urgência e emergência vai aumentar em Porto Alegre, com as quatro unidades de pronto atendimento. As UPAs são mini-hospitais com capacidade de atender até 450 pacientes por dia, contando com uma equipe de seis médicos e entre 13 a 20 leitos. Eu estou aqui na área do Terminal Triângulo da Avenida Cis Brasil, onde a primeira UPA já está em fase final de construção. As outras unidades que começam a ser construídas ainda este ano são a da Cairu e a da Azenha. Você sabe que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. As coisas têm um tempo certo para acontecer. No Hospital da Restinga, por exemplo, enfrentamos muitos problemas. Com muito trabalho, desamarrei os nós que impediam que essa obra tão importante começasse. Poucas pessoas acreditavam que a Restinga teria um grande hospital. Ele está aqui, quase pronto, e será entregue no ano que vem. Uma conquista para os moradores da Tinga e bairros vizinhos. A prefeitura tem a vontade de fazer e a gente sabe que nada é de um dia para o outro. As pessoas que estão dentro, que conseguem participar das reuniões, que conseguem participar de tudo, elas sabem a dificuldade que é a gente conseguir muitas coisas. Não existe mágica. Ninguém vai chegar lá e vai resolver os problemas da saúde de um dia para o outro. Não vai existir isso. A saúde está melhorando. E vai melhorar muito mais nos próximos quatro anos de Fortunati. Tudo isso para deixar a sua vida melhor. Porque as obras não teriam sentido se não fossem feitas para garantir o seu bem-estar. Mas não é só com obras que Fortunati está transformando a saúde de Porto Alegre. É também com inovação, com tecnologia. Meus adversários propõem informatizar a saúde e acabar com as filas. Não entendo por que prometem o que já está sendo feito. A informatização já alcançou a metade de toda a nossa rede de saúde. E nos próximos meses estará concluída. Uma série de ações concretas está em andamento. Como a ampliação da saúde da família e a reforma, ampliação e construção de postos e hospitais. Na UBS Bananeiras, as filas já acabaram. Isso vai acontecer em outros cinco postos ainda este mês. Sim, este mês. É uma boa notícia, claro. Mas não vou descansar enquanto essa não for a realidade de todo o sistema de saúde de Porto Alegre. Antes do agendamento eletrônico era terrível. A gente tinha que fazer uma fila quilométrica para marcar. Quando chegava na vez não tinha ficha. Mas depois que começou o agendamento, acabou as filas. Está fluindo de outro jeito. Bem atendido. É uma beleza, porque se a gente se sente mal, vem aqui e tem um médico. Todos que entram aqui, pode ser criança, adulto, idoso. Tudo é tratado no dia, aí na hora. É perfeito o atendimento deles. Agora, claro, quando a gente faz um tratamento de saúde e melhora um pouco, já tem vontade de parar de tomar o remédio. Não pode parar no meio, gente. Senão a gente desperdiça até o que já melhorou. Com a saúde pública é a mesma coisa. É isso aí. Quem conhece Porto Alegre, não se ilude. Para cuidar da saúde, para cuidar dos nossos idosos e da nossa juventude, temos que ter mais vontade e mais atitude. Não adianta dizer, eu farei isso, farei aquilo. Ou depois dizer, mas eu fiz o que pude. Tem que fazer todo dia. Agora, aqui é a miúde, até que a coisa mude. E eu não quero ser rude, mas só o Fortunati é que faz mais, faz melhor e faz bem para a saúde. Saúde é saúde. Tem que ser forte, Fortunati, para resolver situação de tal magnitude. Meus amigos e minhas amigas de Porto Alegre, estou aqui com o meu companheiro Vila. E o Vila, é desnecessário falar dele porque vocês conhecem. O companheiro Vila foi secretário de Ciência e Tecnologia do governo Olívio Dutra, foi deputado estadual e, olha, no meu primeiro mandato, nos primeiros dois anos de governo, ele foi o meu líder do governo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ou seja, um companheiro que defendeu o governo nos momentos mais difíceis do governo. Agora o Vila é candidato a prefeito de Porto Alegre. E eu tenho certeza que o povo de Porto Alegre, que conhece as experiências bem-sucedidas da administração do PT, tem no companheiro Vila uma alternativa extraordinária. Vila, como é que está a nossa campanha em Porto Alegre? Nós queremos governar Porto Alegre aproveitando este bom momento do Brasil, que o senhor, a presidenta Dilma, junto com o povo brasileiro, ajudaram a consolidar. Quem já teve a experiência de ter governado Porto Alegre por 16 anos, no momento em que nós não tínhamos parceria nem do governo do Estado, nem do governo federal, agora esta é a melhor oportunidade. Uma coisa importante, Vila, aqui, o nosso querido povo de Porto Alegre tem que saber o seguinte aqui. Porto Alegre só teve um governo do PT nos meus dois primeiros anos de mandato. Mas a verdade é que o PT precisa voltar a ter uma experiência de governar a cidade com o PT no governo federal. E seria muito importante agora que a gente tenha uma mulher gaúcha governando este país. Seria importante ter um prefeito do PT para que essa harmonia entre o governo municipal, governo estadual e governo federal pudesse multiplicar as energias e a gente fazer de Porto Alegre uma cidade ainda mais bonita, uma cidade muito melhor, uma cidade muito mais confortável para a gente viver. Eu tenho andado por toda a cidade, nas comunidades, nos bairros e no nosso centro, ouvindo e conversando com as pessoas. E fico feliz em constatar que a vida da população melhorou, mas melhorou da porta para dentro de casa. No governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, 46 milhões de brasileiros ingressaram na classe média. Milhares de famílias tiveram pela primeira vez um parente entrando na universidade, adquirindo casa própria, comprando um automóvel, fazendo viagem de férias e equipando as suas residências. Aqui em Porto Alegre a gente vê essa melhora. Da porta para dentro, da porta para fora, a situação piorou. As filas da saúde estão cada vez maiores, 60% das crianças estão fora da creche, a violência está insuportável e o trânsito está incontrolável na nossa cidade. Os benefícios do governo Dilma não estão chegando em Porto Alegre. A prefeitura, por falta de projetos, está perdendo uma oportunidade atrás da outra. Eu tenho um projeto para mudar essa situação. A minha candidatura busca alinhar as políticas do Brasil com as políticas do Estado e aplicá-las aqui em Porto Alegre. Quero que Porto Alegre cresça no ritmo do país. Quero ser para Porto Alegre o que o presidente Lula e a presidenta Dilma são para o Brasil. E essa é a minha casa. Vocês estão em Franca Reforma, hein? Oi, como é que está? Que vista, hein, Cristiane? É bom a gente poder ter um bom emprego e conseguindo arrumar a sua casa, colocando eléctro doméstico, televisão, computador. Estava trabalhando, teu marido trabalhando. Estava assinando tudo direitinho. Também está com carteira assinada. Vamos ver a tua vista aqui. Muitas vezes a gente tem amigos para fora, a gente tem até vergonha de trazer por quê? Por causa do ambiente, né? Não da casa. É um acesso bem difícil, né, para te chegar até aqui. É bem difícil. Está evidente aquilo que nós temos dito. Que da porta da casa para dentro, a vida melhorou. Da porta para fora, infelizmente, o poder público municipal não faz a sua parte. Difícil acesso, não tem esgoto sanitário aqui, não tem drenagem. Ali atrás tem esgoto também, nós arrumamos, compramos cano, compramos tudo, nós que encanamos tudo. E agora aqui também, se não vierem arrumar, nós também vamos ter que se responsabilizar. O poder público municipal tem essa função, ele tem que trazer os serviços municipais aqui. Porque aqui daria para fazer a regularização, tem que trazer água, luz, saneamento, infraestrutura, drenagem. E nós queremos aproveitar este bom momento do Brasil para fazer com que Porto Alegre volte a ter uma qualidade de vida que ela já teve e que vocês aqui, a cidade toda merecem. Pode contar conosco, tá? É importante que a gente comece a fazer o que nós sempre soubemos fazer. Mostrar que nós temos garra e que Porto Alegre precisa voltar a ter uma experiência do PT para que a gente possa provar que nós temos muita competência para administrar o nosso país, o nosso estado e a nossa prefeitura. Por isso, eu queria pedir a todas as companheiras e os companheiros de Porto Alegre que no dia 7 de outubro, não vacile. Bote Vila para a prefeita. E porto Alegre O prefeito tem que ter o comando da educação, da saúde e da segurança da cidade. Vamos ampliar as creches comunitárias e as escolas infantis. Teremos unidades básicas de saúde e delegacias de polícia em todos os bairros. Teremos duas rodoviárias de ônibus da grande Porto Alegre para retirá-los de dentro da cidade. Uma junto à estação do Trens Urb, no aeroporto Salgado Filho, e outra junto ao campus da Urgis, interligada ao aeromóvel, desafogando as ruas da nossa cidade. Faremos o aeromóvel sob arroio de lúvio e as ciclovias. Instalaremos a linha do catamarã ligando o centro aos bairros Tristeza, Ipanema, Ponta Grossa, Belém Novo e Lami, com a passagem integrada ao zônibus. Conheça agora o meu vice-prefeito. Sou formado em administração de empresa, especialista em edificações, cursei em engenharia civil, sou músico corretor de imóveis e trabalho há mais de 30 anos na Secretaria de Planejamento Municipal. Vamos planejar a cidade de Porto Alegre para 2050, diminuir os CCs, reorganizar o horário do servidor público municipal e valorizar através de um plano de carreira justo. Vamos também criar a primeira escola municipal de música e teatro de Porto Alegre. Vamos juntos avançar para uma nova realidade, onde todos possam ter uma vida com mais educação, segurança e saúde. Vem com a gente! Não esquece, dia 7, vote 17. Não esquece, dia 7, vote 17. Vamos mostrar a vida como ela é. A política do Fortunato é muito clara contra a população LGBT, que é expulsá-los bruscamente do Olaria, da Cidade Baixa, como tem feito lá. E a política da Manuela tem sido a postura de estar com o governo Dilma, aliada à bancada evangélica e conservadora, vetando o kit de homofobia, vetando o PL 122. O que é que a nossa candidatura da Frente Política pode contribuir nessa luta? A Frente Política pode nos ajudar potencializando a nossa luta. E estar aqui falando no programa já é uma ajuda muito grande para nós. Uma ajuda é no rumo à conquista de direitos igualitários e de uma mudança geral na sociedade. Em nosso país, estado e município, aumenta cada vez mais a violência homofóbica. Dilma, Tarso e Manuela, que governam com eles, não combatem estes crimes. Fortunato nada faz para impedir a perseguição que sofre a comunidade LGBT na Cidade Baixa e em outros espaços públicos de Porto Alegre. Vamos mudar essa história, levando a todas as escolas públicas o kit anti-homofobia, fortalecendo o combate a toda forma de discriminação, exigindo do governo federal que aprove o PLC 122, que criminaliza a homofobia. Nesta quinta-feira, às 19h, lançamento do programa de governo Porto Alegre para os Trabalhadores, com a presença de Zé Maria, presidente nacional do PSTU, e Érico Corrêa. Tchau! Tchau! Tchau!